Ok, agora oficialmente eu posso falar que eu estou há mais de um ano nessa plataforma, gravando desde vídeos de gameplays de baixa qualidade até teorias completas acerca dos mistérios que nos rodeiam. Mas como tudo isso começou? Acho que sempre faltou nos meus vídeos algo mais pessoal, algo mais Lucas e menos Tropia, sabe? E sim, o meu nome é Lucas, pra quem não sabia. Enfim, no dia 28 de maio, o Tropia completou o seu primeiro aninho de existência, e isso me motivou a tentar contar pra vocês um pouco dessa trajetória aqui no YouTube, que com certeza não foi a primeira e de longe será a última. O Tropia começou na cabeça de um adolescente de 15 anos, lá em 2017, em uma época que eu nem sonhava em ter um canal do YouTube, e muito menos em fazer vídeos sobre teorias ou coisas que me extinham. Nessa época eu usava bastante o aplicativo da Amino, mas especialmente um grupo do Amino de enigmas e mistérios. Esse grupo surgiu após o início dos vídeos do Selbit, acerca de não acredito nas mentiras dele e todo o seu hall de enigmas. Então sim, tá tudo que meio ligado. Nesse grupo era muito incrível. Eu fazia enigmas para todos, e o pessoal também fazia enigmas para mim. Como eu conseguia descriptografar bastante coisa e ter um raciocínio muito bom, eu logo fui crescendo e sendo reconhecido na comunidade. Não é à toa que no final eu era amigo de toda a staff. O problema é que assim como jogos de baliza, em que tu fica saturado de ficar estacionando o mesmo carro em 50 estacionamentos diferentes, os enigmas também enjoavam. Chegou a um ponto que bastava você saber descriptografar textos em binário que te levariam para um morse, que então levariam para uma base 64, para que então lhe desse a resposta. E isso tinha deixado de ser algo inteligente e lógico, parecer algo mecânico e puramente tedioso. E foi isso que foi me afastando da comunidade. Não era só eu que estava cansado daquilo. Houve muitos problemas lá dentro, muitas discussões e até houve uma frente separatista, onde uma parte da comunidade decidiu criar outra comunidade de mistérios sem tanto foco em enigmas, pois ninguém mais aguentava aquelas soluções pré-prontas de puzzles idiotas. E foi aí que eu decidi me ausentar. Era início de 2018 e eu havia saído do Amina. Dei adeus para todos aqueles que eram próximos a mim e fui seguir minha própria vida. Depois de tantos posts, histórias, conversas e vivências, era muito difícil sair daquele jeito. Mas era a minha melhor opção. Bem melhor do que ficar no meio de brigas polarizadas. Tá, mas o que aconteceu depois disso? Sendo totalmente sincero com você, eu passei um bom tempo sem pensar na entropia como nome. Depois do Amino, eu saí um pouco dessas comunidades e fui ficar mais na minha. Tentar focar nos estudos e passar com boas notas no colégio, pois, sei lá, eu estava meio sem rumo. E por mais que eu gostasse de estudar no colégio, toda aquela pressão e imposição dos estudos me chateou. Até hoje me chateia, na verdade. Eu queria criar minhas próprias coisas e não ficar sendo imposto a ver algo na qual eu não tinha o menor interesse. E daí surgiu o Tropia que vocês assistem hoje. O canal Tropia surgiu como um desabafo pessoal pra mim. Uma forma que eu tinha de esquecer um pouco do colégio e ser eu mesmo. Uma forma de me libertar e voltar aos tempos de Amino onde eu criava coisas originais. Mas claro, que no início não foi nada fácil. Rapaz, não foi mesmo. A maioria com certeza não sabe. Mas no início, início, quando eu tinha cerca de 300 a 1.000 inscritos, a minha única tática de divulgação era flodar o privado de todo mundo no Discord. Não façam isso. Na época eu achava que era uma boa ideia. E eu sei, eu era um cara meio idiota. Mas enfim, sempre que eu ia divulgar um vídeo meu novo, eu tentava fazer uma aposta hipotética com a pessoa, pra ver se ela se interessava mais. Então a cada nova pessoa que eu gostaria de converter em inscrito, eu falava, se você não gostar, eu te pago uma coxinha, topa? E sem querer me gabar muito, eu quase nunca perdi nessas apostas. E eu não faço ideia do porquê, já que meus vídeos antigos eram bem ruins. Aos poucos eu fui crescendo nesse esquema. Eu naquela época fazia bastante vídeos de gameplays com comédia, então eu sempre tinha muito medo de mudar isso. Eu nunca conseguia pensar na possibilidade de sair de algo e ir pra outro completamente diferente. E se as pessoas me abandonassem? E se eu fosse esquecido? Cara, pode parecer besteira visto de fora, mas pra mim na época era muito sério. Pulando alguns meses no futuro, eis que eu lanço Don't Hug Me, I'm Scared. Ou Não Me Abrace, Eu Estou Assustado. O vídeo que futuramente bombaria e moldaria a utropia atual. Aliás, uma curiosidade interessante sobre esse vídeo é que eu nunca tive a intenção de fazer ele. É, eu me lembro que eu havia recebido uma DM de um inscrito chamado Fokish, e nela ele pedia demais pra fazer um vídeo-teoria sobre essa série. E eu fiquei pensando, mas essa série é de quatro anos atrás? Ninguém vai ligar pra isso. Mas de tanto ele me encher o saco, de tanto ele me encher o saco, eu decidi fazer. E pensando melhor, se não fosse ele, talvez o próprio utropia nem existisse mais. Então, depois de um ano, aqui vai o meu mais sincero obrigado a você, Fokish. Coraçãozinho. Mas além desse vídeo ter sido o que fez a utropia bombar, é muito interessante parar pra perceber que ele em si foi a primeira teoria do canal. Foi a primeira vez que eu tive coragem de mudar o conteúdo de gameplays e vídeos de humor para algo um pouco mais sério e macabro. mas claro, sem perder o jeitinho utropia de ser. Depois disso, eu comecei a me desprender das amarras das gameplays. Eu decidi fazer o que eu realmente amava, sem me importar se eu seria ou não reconhecido por isso. E foi então que eu lancei dois vídeos que mudaram completamente o canal. O primeiro foi a teoria de Delta Run, que deu uma bombada na época, tanto que pegou uns 40 mil views, o que me motivou demais a continuar com as teorias. E claro, o início oficial das teorias sobre o espaço e o tempo, que foi a teoria do paradoxo temporal. Depois daquele vídeo, eu havia me decidido. Eu não iria mais ficar fazendo vídeos na qual eu não gostava de fazer. Eu não iria seguir algum hype na qual eu não tinha interesse. A partir dali, eu seria eu mesmo. Eu apenas seguiria o que eu curtia fazer. E se fosse pra fazer sucesso algum dia, com certeza, ele viria. Mas viria não por hype, e sim pelo meu próprio esforço. E sendo sincero, o pessoal amou demais. Eu me lembro de centenas de elogias a edição mais complexa, as explicações detalhadas, ao novo estilo no geral. Cada vez mais o público ia curtindo, comentando, compartilhando. Era quase que um som se tornando real. Todo vídeo meu pegava uma média de mil a mil e quinhentas visualizações. E para um canal de três mil inscritos, cinco mil inscritos, isso era surreal. Eu após isso, fiz o vídeo do Efeito Boboleta, o vídeo da simulação, o vídeo do Black Mirror Band of Snash, e muitos outros. E um ano depois, eu vejo que no fundo tudo isso valeu a pena, sem sombra de dúvida. É louco ver como tudo aconteceu. De um pivete que fazia post de enigmas no Amino, até um jovem que criava gameplays e vídeos de lolis, até um adolescente que faz vídeos de teorias científicas e mentais acerca do conhecimento humano com aquela pitadinha de humor. Claro, ninguém é de ferro. E tudo isso eu devo a vocês. Se o canal não tivesse dado esse boom, com certeza eu teria dado uma pausa ou até desistido de continuar. As pressões familiares, as pressões escolares, tudo isso me puxava muito pra baixo. E se não fossem vocês aí, eu não sei se eu teria levantado de volta. Então se tem algum responsável pelo que eu sou atualmente, esse responsável é você. Sim, você. Obrigado, cara. De verdade mesmo. Eu espero de coração continuar por muito, muito mais tempo e tentar eternizar minhas criações por aqui. Desculpe tanto sentimentalismo, mas eu precisava falar isso com vocês. Eu acho que depois de um ano as pessoas começam a ver o passado e percebem que caramba, como as coisas mudaram e como tudo atualmente é um fruto do que a gente plantou há muito tempo atrás. Mas é isso. Eu fico feliz que vocês tenham me ouvido e obrigado por terem me deixado falar. Um abração do Lucas e nos vemos algum dia para mais alguma sessão de vídeos pessoais sobre a minha vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma